Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais uma sessão de unboxing. E fica a ansiedade, né, para a gente ver o que chegou agora. Bom, essa caixa aqui foi enviada pela Ivânia, do Rio Grande do Sul. Como nós guardamos as caixas que vão chegando, as camisas que vão chegando, muitas vezes nós esquecemos, né. E na hora da abertura fica essa ansiedade. Ah, uma boa surpresa. Essa era uma das camisas que nós gostamos tanto, que nós esperamos tanto. Olha, mais uma camisa Adidas. É a Adidas padrão, que vestiu Juventus durante muitos anos. Com a gola Grenat, a gola em V. Essa daqui é uma Adidas com o número 8. Olha, está num bom estado de conservação. É uma camisa da década de 80. Bom, nós temos várias informações sobre as camisas da Adidas. Nós temos até uma série especial falando sobre as camisas da Adidas. E é mais uma para o nosso acervo. Curtam esse vídeo, nos sigam nas redes sociais. Até a próxima. Legal. Está legal sim, Milton. Dá uma...